Olá Yuri, como você está? Olá a todos que estão assistindo aí o programa Juíno Gente. Hoje a notícia que eu venho trazer é muito boa. Eu estou aqui com o meu amigo Pacheco, porque neste final de semana haverá uma grande semifinal. É isso mesmo, Pacheco? É isso, Igor. Um abraço a todos vocês aí da TV Cidade Verde. É duas semifinais. Agora é a vez dos times mostrar para que veio e a semifinal, ganhando, passa para a final no dia 6. Os times estão fortes, Pacheco? Estão. O Pedrinho liberou jogadores que não estão na lista para serem inscritos até no último jogo, que foi o final de semana passada. Então, eles, como é que eu vou dizer, pegaram bastante jogadores, fizeram, reforçaram as suas equipes. Portanto, é melhor para o torcedor, porque vai dar um grande jogo. Quais serão os confrontos aí deste final de semana, Pacheco? Olha, nós temos aí as duas escolinhas do Mais Que Atleta. A daqui do centro vai jogar com a do Paduílio. São duas escolinhas do Mais Que Atleta. Esse é o primeiro jogo das 3h30. Depois, às 5h30, tem o jogo da equipe da Aliança, vai jogar contra, deixa eu ver aqui, a equipe da Industrial. Pacheco, e tem algum favorito aí? Olha, não. Eles estão jogando, está bem disputado, tanto que a fase classificatória foi resolvida, tem uma, não sei o grupo agora te dizer, mas foi resolvida por saldo de gol e muito difícil mesmo, foi muito pau a pau. Parabéns ao Pedrinho, o presidente da Liga, pelo campeonato, né? São dois campeonatos, Igor, e esse é a semifinal da segunda divisão. Depois que terminar, no próximo, depois do dia 6, no dia 12, vai ser aí, começa a primeira divisão. Então, essa é a semifinal da segunda divisão, mas muito bem disputada. O Pedrinho pensa com bastante carinho, tem se esforçado, a Prefeitura Municipal tem dado o apoio e tem saído dos campeonatos bons. Nível técnico elevado, o show já está pronto para acontecer. Este final de semana, reforço o convite aí, Pacheco, para o pessoal vir aqui comparecer e prestigiar esses grandes jogos. Com certeza, aproveitar aí a audiência que é grande da TV Cidade Verde para convidar as pessoas para virem aqui no estádio. Nós estamos providenciando o telão para o jogo do Flamengo, não tem perigo, pode vir torcer, vai ser um grande jogo. Nós, Juína, foi campeã do estado aqui há 15 dias atrás, está muito eufórico o torcedor, tem comparecido no campo e os times estão bons. Pacheco, agora outro assunto, final da Libertadores vai da quem? Olha, favorito, eu não torço para nenhum dos dois times, sou paranaense, se preferir um time eu prefiro o Atlético, mas o Flamengo hoje é o melhor time do Brasil e eu creio que o favorito time é do Flamengo. E na última vez, lá no Juíno Urgente, você acertou o placar do jogo aqui. Qual que é o placar do jogo da final da Libertadores? 2x0, Flamengo. 2x0, Flamengo.